Agora vamos falar sobre saúde. A notícia é muito preocupante. Aqui em Mato Grosso do Sul, 80% dos leitos que atendem pacientes dependentes químicos pelo SUS podem fechar. A direção do Hospital Nosso Lar afirma que o repasse do governo federal não é suficiente para atender a demanda. 46 leitos do Hospital Nosso Lar, 36 masculinos e 10 femininos são destinados para pacientes dependentes químicos atendidos pelo SUS. Segundo a direção, os repasses do Ministério da Saúde são insuficientes para manter o setor em funcionamento. Nós recebemos R$ 43,00 a diária, que tem que corresponder todo o atendimento para o paciente, na parte de hotelaria, de medicação, exames. E é alimentação, então realmente é insuficiente. O ideal seria R$ 80,00 por paciente. A gente tenta aqui priorizar o atendimento de forma individual, de maneira que eles tenham um projeto terapêutico que também seja individualizado. Nós priorizamos também uma equipe técnica destinada só para o trabalho com esse tipo de paciente e tentamos também um projeto recente de conseguir parcerias para ter um projeto de geração de renda e de inserção dessas pessoas novamente no mercado de trabalho. A manutenção de um paciente dependente químico é onerosa. Sem ter como sustentar o vício, não são raros os casos de depredação dos leitos. Este médico psiquiatra explica que os efeitos causados pela abstinência de álcool ou droga tornam o tratamento ainda mais complexo. Quando ele para de usar a droga, ele sente o que nós chamamos de sintomas de abstinência, que são sintomas físicos e psíquicos, mas particularmente no dependente de pasta base, esse paciente tem muito mais alterações comportamentais, psíquicas, então ele fica extremamente irritado, agitado, ele tem dificuldade para dormir, ele tem dificuldade em aceitar limites, ele tem uma variação do humor muito grande, pode até ter alguns sintomas físicos também. Sem dinheiro para manter pacientes da rede pública, a alternativa estudada é fechar o setor. Se a situação não melhorar, nós temos que recorrer a isto, tem que fechar 40 leitos. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o Hospital Nosso Lar é responsável por 80% dos leitos para tratamento de dependentes químicos pelo Sistema Único de Saúde. Sem ele, o Estado inteiro passaria a contar com apenas 12 leitos no hospital regional. É um retrocesso enorme, eu diria que até um crime, porque são inúmeras pessoas que poderiam estar trabalhando, são pessoas que são pais de família, são mães de família, são menores de idade, que estão aí nas ruas, principalmente os menores de idade, suscetíveis ao crime, suscetíveis a abusos físicos, abusos até sexuais, são pessoas que precisam de tratamento, porque a dependência química é uma doença, e como doença deve ser tratada de maneira adequada. Ainda de acordo com a direção do Hospital Nosso Lar, o repasse do governo federal é definitivo. Hoje, a unidade hospitalar conta com a ajuda da Prefeitura de Campo Grande e do governo estadual, além da sociedade civil. Segundo a direção, como a metade dos pacientes que é atendida vem do interior do Estado, o secretário de Saúde da capital, Leandro Mazina, ficou de entrar em contato com as outras cidades de Mato Grosso do Sul, para discutir uma forma de custear parte dos tratamentos.